Hoje é meu último dia em Natal, são 11 e pouco da manhã O dia tá mais ou menos E a gente vai sair pra resolver umas coisas e depois almoçar Enquanto minha mãe e a criancisa estão terminando de se arrumar Pode ouvir o secador de cabelo rolando Eu tô aproveitando pra organizar meu Bullet Journal E eu sinceramente não toquei nele aqui em Natal E agora um momento White People Problems desse vlog O que eu tô fazendo? O que? Eu tô fazendo o Bullet Journal E aí me incomoda muito que fique aparecendo o verso da página É horrível Olha só, eu tenho igual porque eu não vou só pular a página Porque né, senão o caderno vai acabar em dois dias Mas é muito ruim ficar vendo as coisas que estavam escrevendo na página anterior aqui E aí a segunda etapa do segmento White People Problems É que na outra semana eu pintei bonitinho assim os dias da semana Com um marca-texto azul E eu não trouxe ele Então eu tava triste achando que não ia estar enfeitadinho essa semana Só que aí Achei todos esses hidrocores aqui Lembra desses hidrocores aqui? Ainda existe isso? Será? Ou não? Esse é aquele que eu tô falando com o meu vloguito, criança Que tem essa tampa assim, ó E aí ele encaixa um no outro E aí tinha várias coisas que você podia construir com esse negócio Era tipo o picolé do Frutili, lembra? Enfim Vou customizar o meu bujô Usando Acho que Esse Eita porra Ah, esse aqui Esse roxinho, bem claro Agora sim, tá bonitinho Mas mostra mais ainda o avesso Gostou, manda a minha agenda Eu vou dirigindo? Eu Você? Então eu vou na frente Não, eu já falei que eu vou na frente Ah, tá, tá, tá Nós estamos indo pra Neide Que o nome mesmo não é Neide Neide é a dona Neide é só pra quem sabe A gente diz assim A gente vai comer lá em Neide Mas e aí? Como é o nome de Neide? Não sabemos Ah, eu não sei Sabor de alguma coisa E a gente vai almoçar lá Aparentemente com toda a família reunida E é isso, né? Almoço em família Essa beleza Ótimo almoçar em família Eu amo A gente gosta muito Amamos demais É gostoso quando a gente chega E quando a gente vai embora Gostoso sabor É onde estamos vindo Você vai fazer um vídeo ou uma foto? É um vídeo, bebê Quinta-feira almoçando uma cervejinha Tchum Saúde Último almoço em Natal Usufruindo ao máximo do feijãozinho verde Tava bom o almoço? Tava uma delícia Tava muito gostoso Agora a gente tá indo deixar a mamãe no trabalho E aí vamos na vovó Ana Porque a gente vai sair pra comprar O que a gente vai comprar? Vamos comprar goods Goods Nordeste goods Sertão goods Estamos saindo aqui da casa da vovó Pra ir comprar Cachaça, feijão verde, etc Queijo coalho, castanha Já temos bolo de rolo Poucas cachaças Fácil de decidir qual que eu quero A gente vai comprar na cabeça Mais importante Só pra ter as cachaças atrás Chamar a atenção A mente Aqui é um lugar chamado Bazar do Sertão Melhor lugar pra comprar cachaça E pra comprar coisas Por que você tá me perguntando? Então vai ficando só uma coisa escrota Que assim de repente aparece É o melhor lugar pra comprar Feijão verde Manteiga de garrafa Cachaça Castanha Queijo Genial Bazar do Sertão Tá cheio o endereço Tá aqui E agora vocês podem vir também Queijo, castanha Manteiga, cachaça Tapioca Feijão Feijão É isso né vovó Precisa de mais alguma coisa? Eu? Eu acho que não Vai levar a cachaça? Já peguei uma aqui É porque a que eu quero não tem a grande Muito obrigado Passei aqui na casa da minha avó Pra pegar esse 1kg de açaí Que ela comprou pra eu levar Pra quem não sabe Minha avó é de Belém Então ela é a melhor dealer de açaí Que existe em Natal Pegamos na casa da mamã Vou botar essa bateria pra carregar A gente vai se arrumar Mamã tá tentando arrumar as coisas Na geladeira que a gente comprou A gente vai se arrumar Sair pra jantar Voltar Arrumar as coisas E mais ou menos umas 3 e meia da manhã A gente vai sair daqui Pra ir pro aeroporto E aí eu não sei se isso vai ser Nesse vlog Ou no vlog do dia de amanhã Então aguardem De qualquer forma A gente se vê daqui a pouco Na pizzaria Ah, nosso último jantar mamã Ah, é mesmo Tão intenso os nossos dias Não foi? A criança tá até sofrida Chegamos aqui na pizzaria Tomatino Melhor pizza de Natal Uma das melhores pizzas Que eu já comi na minha vida Já comeu pizza melhor? Delícia, não Muito boa Maravilhosa E a bruschetta daqui Calma mamã Sem spoiler Tomando uma taça de vinho Mamã e criança na água com gás Porque a mamã vai nos levar Gentilmente até o aeroporto E criação de um poção de bebida Só uma muito específica Que a gente já sabe Acabou de chegar aqui Essa bruschetta linda Mas eu vou terminar de filmar E falar sobre ela no meu prato Porque senão eu vou ser agredido Por estar obstruindo Talvez A janta da galera Olha só Essa linda bruschetta Que ela é realmente Sensacional Obrigado Obrigada Olha só essa pizza Que maravilhosa Sensacional Essa é uma pizza marguerita Posso pegar uma folhinha? Pega uma folhinha Tá boa? A massa que é incrível aqui É o highlight A comida aqui é ótima O preço também é muito bom Mas realmente é uma pizza, né? Ainda mais é uma pizza bem pequena Uma pizza não dá É uma delícia Qual que é a pizza que a gente pediu agora? A segunda Pesto Ai é uma delícia essa pizza Parece que é meio inusitado esse sabor, não acha? É Com queijo parmesano Nossa, é uma delícia Nossa, o cheiro Obrigada Obrigada Pizza de pesto Que vem com tomatinhos e manjericão Criança, você que estava meio relutante É gostoso Vamos terminar de jantar Tive os últimos momentos com a mamãe E a gente se vê no aeroporto agora Faz assim mamãe Com um pouco mais de entusiasmo Eu tinha dito que eu ia voltar No aeroporto Mas a gente está em casa ainda Só que são 3h42 da manhã E eu percebi que não fazia o menor sentido Esse vlog chegar no aeroporto Então tchau E até amanhã Mamãe As pessoas gostam de ver a vida real nesse vlog As pessoas amam ver a gente lavando louça, mamãe Não, 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 não Me diga Uma pessoa discreta Odeia a exposição Mamãe Me perdoa, então